Fala galera, aqui é o Mike, junto com o Peck em mais um vídeo Fala galera, aqui é o Peck, dessa vez a gente vai jogar um jogo bem legal que se chama Um Bom Marido, né moço Isso mesmo galera, mas antes a gente queria dar um aviso aqui bem legal pra vocês Que hoje a gente apreciou no canal o quarto da causação, né moço Sim galera, aqui é o quarto das Caltubers que são as vacas da Toad, né moço Isso mesmo galera, o vídeo ficou muito bom, se você quiser ver é só clicar na vaca aqui do lado Ou na descrição aqui, o primeiro link, você clica lá, dá aquele bala no like Enfim, vamos pro vídeo agora moço Vamos, o legal do vídeo que a gente gravou com as vacas da Toad galera, os Caltubers É que a gente contou um pouco sobre o nosso canal, fez alguns minigames legais Ficou explicando várias e várias coisas, foi um vídeo bem legal, interativo e divertido, né moço Sim galera, vem lá com o vídeo, tá demais, enfim, vamos começar aqui o jogo E como que funciona o jogo, Peck, sua mulher tá brava com você, ela já não quer mais nada E o que você tem que fazer, você tem que ser um bom marido pra ela Mas é que tá, ela merece ser um bom marido, quer dizer, ela merece ter um bom marido É que tá, vamos descobrir agora, aquele é sua mulher, você pode ver que ela é rosa e eu sou azul Mas como que você faz boas ações? Aqui ó, tá vendo, tem a ação aqui ó, assistir TV com sua mulher, menos um ponto Vamos clicar aqui Não, porque, porque Olha, não posso nunca assistir televisão sozinha Ah, ela tá vendo novela Olha que mulher chata, hein Cobrava comigo que eu tô na frente da televisão, olha aqui, perdi mais um ponto Ah, essa mulher aí merece um bom marido, nada, fi Vou perguntar ela sobre a conta, a conta de casa Porque essa conta cara Nossa, vai fazer, vai ser útil, vai pagar a conta Nossa, velho Ô, galera, tem mulher que não merece bondade não, hein Não é que tá, mas eu, exato no tipo que você ia falar pra, isso que eu ia falar O cara tem que ser um bom marido, mas é que tá, será que ela é uma boa esposa? Eu não sei, mas o que que eu posso fazer no computador aqui? Pagar as contas, ó, mais 25 Rapaz, o cara nem tá tricando de zekado Paguei a conta, ó Paguei a conta, ó Paguei o papel de trouxa aqui, ó Eu posso pagar a conta de novo, vou ficar pagando a conta infinitamente agora, pra ganhar os máximos de pontos, velho Não vai dar certo, não Não deu, hein, que eu posso ficar o dia inteiro pra pagar a conta Mas eu não quero fazer só isso, não, galera O que que eu posso fazer aqui, ó Beber um vinho, vamos beber um vinho Vamos, vamos Rapaz, olha Nossa, vai pra loja e compre mais agora Nossa, que mulher chata, hein Ah, que melhor você pegar o carro Hum, você quiser pegar o carro Nossa, eu tô tonto, hein Lula, você tem que ser o carro lá no comecinho, moço Aqui meu carro também Rapaz, isso Fih, Fih, eu não moro aqui não, não conheço a casa não Vou andando pelo quintal aqui, ver o que que tem aqui também Então, vamos ver, a gente tomou o vinho E a mulher reclamou, porque ela tá vendo a TV tomando vinho Então a gente vai ter que ir lá na loja, comprar mais vinho Rapaz Caraca, dá pra sair da casa, então Dá pra sair da casa O que que eu posso fazer aqui Ah, trabalha no carro Que que é isso, tá consertando o carro Mexer no céu de vida, velho Ah, não, galera, a vida não é assim, hein Aqui, ó, seis meses atrás Que que é isso Ah, eu tô clicando Eu clico e meio que mostra o flashback Você não vai sair Você não precisa ver seus amigos Caraca, só a mulher pegou você de ter amigos Atendeu o telefone Pra mim, é um ponto que vale 250 Telefone, tô matando Eu também, vou passar aqui na frente Toda vez que eu passo na frente dela Menos um ponto Que mãe enjoada, hein Eu não tô enjoada mesmo, hein Você pode levar o gatinho pra passear? Um ano atrás Essa história é estúpida Ninguém quer ouvir Nossa, tá contando a história Imagina, você tá contando a história Seus amigos na mesa Essa história é estúpida Não quero ouvir Isso não é mulher, hein Eu ia embora, hein Imbora, enfim Pra agradar a mulher Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui na cozinha Vou lavar a louça, né Se tiver um marido que lava a louça Pode casar, pode casar Porque eu, pra lavar a louça, fi Nunca, nunca Galera, eu posso falar uma coisa Talvez seja frescura Mas sabe por que eu não gosto de lavar a louça, Mike? Por que? Porque eu fico muito enjoado Não enjoado, tipo, me dá agonia De quando a comida no prato Ela mole, entendeu? Com sabão Nossa, a agonia não é minha creda Eu cozinhei um quibe aqui E um quibe com ovo Entrega pra mulher Entrega pra mulher Faz uma boa qualidade, hein Nossa, isso é nojento Faça de novo Eu tô ficando bravo com sua mulher Tô ficando bravo com sua mulher O que eu posso fazer aqui, ó Só tem uma escada lá Não tinha uma escada ali, Mike? Não tinha uma escada ali, Mike? Passa na... Não tinha uma escada ali do lado Não tem Lá perto da porta Tem, ó Passa aqui pra mulher Leva a ponta menos Tem uma escada Eu vou saber O que eu posso fazer aqui em cima Aqui, ó Deixar o... O que negócio Se você senta pra cima Eu vou deixar, filho Essa mulher tem o que? Tem um efeito biônico? Que ela sabe Não sei, acho que ela tá lá embaixo Opa, o cocô pra cima Menos 10 pontos Menos 10 Menos 10 Oh, que mulher é chata, hein Deixa eu ver o que tem ali Aqui não tem nada Ó, tem um quarto Tem um negócio aqui Ah, não Não, esse é o... Olha, ele tem Três meses atrás... Não Será que eu vejo o que aconteceu aqui nessa cama, velho? Vem, ó Três meses atrás Meu Deus Que que é isso? Que que é isso? Vai, tira isso aí na frente O que aconteceu aqui? O que aconteceu ali? Não sei o que aconteceu muito bem não Vai ter uma arma Mas não pega arma Não pega arma Não pega arma, não Não pega arma não Essa arma aqui, isso com certeza Deve ser pra tirar a arena Não quero tirar a arena não É que que eu faço com ela É que tá Esse jogo tem tipo um sentido Tipo, você tem um... Um final É um final? Eu sei que tem arma A arma é provavelmente um final Deve pegar arma e atirar nela Ou desmatar também, né? Não quero matar não Não gosto de matar ninguém não Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Hum... Deixa eu ver... Ele tá o lixo Você pode pegar o lixo e jogar Não no cesto Cadê o lixo? Ah não, era o lixo que você tava falando Tá fazendo coisa aqui, ó Que que é isso? Você foi embora Melhor final de todos Fui embora, galera Fui embora dessa casa velha É que tá, galera Ela merecia Ela merecia Ela merecia Ela merecia Mulher enjoada Ó, galera Vai embora Vai embora Nem adianta Nem adianta Quando a mulher enjoada Você pode cascar o pau E essa estrada aí? Essa estrada de filme? Essa estrada que leva em lugar nenhum Mas é isso, galera O vídeo é bem curtir mesmo Joguei aqui Não tem muita coisa pra mostrar Mas é isso Passa no canal nas vacas Dê aquele bala no like lá Que o vídeo ficou demais, né moço? Exatamente E também confira os outros dois vídeos Que tivemos hoje E os outros três Que teremos amanhã Depois de amanhã Depois de amanhã Até 2046 Até 2095, galera Mas é isso O vídeo ficando por aqui Bala no like Se inscreve no canal E até mais Tchau Tchau